Oi, gurizada, tamo aqui pra mais um vídeo Pra abrir uma gatinha aqui da Dance Gear Zone Tá ligado que eu vou pegar essa casa de móvel aqui agora, véi? Olha a casa de móvel, gurizada É os guri Opa! Aí tem roxinho! Garimpeiro! O louco que tem aqui Uma bonita, véi Brota, brota, eu vou ver quanto vale Será que paga a chave, véi? Será que paga a chave, moleque? Vamos ver aqui quanto vale, véi Ô louco, pagou a chave, mano Foca, pagou a chave 3 e 27 Pagou a chave, mano Primeira vez que eu vejo um bagulho Pagar a chave, véi